Amigos internautas, o plenário do Senado Federal aprovou o substituto apresentado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, ao Projeto de Lei 4188-2021, que estabelece o marco legal de garantias de empréstimos. Essa aprovação representa um marco importante na trajetória desse projeto, pois o substituto apresentado por Everton retira um dos pontos mais polêmicos e sensíveis do texto original, a possibilidade de penhora do único imóvel da família. A regra da impenhorabilidade da casa própria, da residência da família, foi criada durante o governo Sarney e é considerada um importante instrumento de defesa social. Ela visa proteger as famílias brasileiras mais vulneráveis, garantindo-lhes um local seguro e estável para viver, mesmo em situações de dificuldades financeiras. Essa salvaguarda é especialmente relevante em um país com altos índices de desigualdade social, onde muitos cidadãos enfrentam desafios econômicos e têm dificuldades para obter crédito. Com a retirada desse ponto polêmico, o substituto apresentado por Everton garante que as famílias brasileiras mantenham a segurança e a estabilidade de sua residência, mesmo em situações de inadimplência ou endividamento. Essa alteração fortalece o caráter social do projeto, protegendo aqueles que estão em situação de vulnerabilidade econômica e evitando que sejam despejados de suas moradias. No entanto, como o texto sofreu alterações, é necessário que ele retorne à Câmara dos Deputados, que terá a oportunidade de analisar as mudanças feitas pelo Senado e decidir se aprova o texto em sua nova forma. A aprovação desse projeto, com as alterações propostas pelo senador Everton, representa um avanço importante na legislação brasileira, reforçando a defesa dos direitos das famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Sigamos em frente, com força e fé!